Olá, boa tarde. É para dizer uma boa tarde a todos, um princípio de uma boa noite e um fim de semana para todos. Que Deus já vem o seu grande momento e Deus te ama, Deus te ama para ti. Confia em Deus todo o coração e não julga os outros por confiar em Deus, porque acreditar em Deus é a melhor coisa que se pode ter. Quando você aconteceu as coisas de Deus, você sabia que é a melhor coisa que se pode ter. Quer dizer um bom fim de semana a todos, obrigado por serem meus amigos e minhas amigas do Facebook, os dois, e que Deus vos abençoe a todos. Obrigado. Boa fim de semana.